Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor E conheceram o amor Uma noite fria de outubro E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormia quando sorrindo Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria-flor Numa noite fria de outubro E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo O dia amanheceu A CIDADE NO BRASIL